e aí família tudo bom com vocês comigo tá tudo ótimo e hoje eu vou fazer o que vou fazer o que dizer sim para tudo que meu irmão pedir dentro do mercado mil coisa então ó só não vá pedir pacote de arroz porque e nem feijão porque são caro aqui não é shopping nós não tem shopping aqui no Piauí eu vou pedir nescau ó o seguinte tu vai poder pedir tudo que tu for sufrir tipo sei lá o que tu quiser né que nem tipo chocolate é todinho refrigerante água bolacha pipoca enfim tudo que tu vou querer usar tu pode pedir à vontade beleza e quanto você quiser vou pedir um pneu de um carro aí você e tem pneu aqui eu acho então Paulo o cartão tá aqui só tem a pena de mim beleza então é isso aí eu espero que vocês gostem muito desse vídeo deixe muito like aí compartilhe muito com os amigos de vocês e um bora lá se ele é como é o nome que se fala estou teado comer ele gastar meu dinheiro sem torno que o rotei e é o leu acabou de dar uma ideia aqui que a gente tem não é o certo como é que isso é isso aí Oxi, uma esgotada, uma esgotada, uma esgotada, só pra tu ver que cena feia, Tadê. Como é que sentou a bosta de Jumé? Bosta de quem? De Jumé. É doido. De Paulo, olha que coisa. Pro Paulo eu vou indicar. Que porra linda. Não, Paulo. Não, tem salve, eu não vou falar nada. Você não pode falar nada, mano. Não, eu não posso falar nada. Eu não posso falar nada. Eu escolhi. Pirulita é melhor. Pirulita é muito, desculpa. Tá vendo, Léo? Essa foi boa. Pô, vamos, bota lá então. Ele pegou o que, esse bombom? Nada de muito doce, porque faz muito mal. Ah não, Paulo, tu não tá completando o ano não, Paulo. Não, só pra dizer pra galera que eu tenho 12 anos. Cadê o teu? Vamos pra cá, pra caçar mais coisa. Tá pegando a parte boa do mercado. É o que? Essa parte aqui. Essa parte aqui. É a cara dele. É hoje que eu vou te deixar pobre. Pobre, Paulo? Cuidado, mano. Você quer o que? Vou te dar uma rica pra tu aprender a viver desde agora. Pega pelos preços, que é mais barata. Ó, essa bolacha é a mesma bolacha dessa. Só muda o preço, entendeu? 2,99, 15, 2,99. 2,99. É... É o 2,99. Olha ali. E aí? Eu tenho que casar de troco. Escure, moça, vai escolher. Não tem tempo todo não. Tanto de bolacha, ele fica perdido o que escolher. Ele tá perdido. Eu não escolhi. Escolheu, é tanta coisa pra criança. Isso é bom isso, velho. Já é. O que? Já é. Já é. Já é. Já é. Vai lá. Vai lá. Ei, moleque. Hoje eu tô lascado, lascadinho. Olha as pipoca, Paulo. Tem pipoca. Tanto de sol. Ai, eu fiquei no lascado. Doritos, fantasma. Você tá chorando por quê? Vai, moça. Tá bom. Tá tocando o coração dele. Ai, meu Deus. Ele não sabe o que escolher. Se fosse pra vir aqui com 10 reais, ele vai saber o que escolher. Mas agora ele fica perdido, perdido. Derruba tudo. É uma ruleuzão com eles aqui, ó. Isso aí, nós vamos arrachar. Vamos, Leuza. Eu quero é de pizza, rapaz. Tu quer uma? É, eu vou aceitar. Ah, tô lascado, né? Eu vou ficar aqui, que é pra ele não ver nem esses pacotes pra pedir a coisa aqui. Pega, Paulo. Pega, Paulo. Pega, Paulo. Pega. Pega. Ei, Leu, vem aqui. Ah, não. Calma. Eu sempre quis fazer uma coisa. É mesmo, é? Ah, Paulo. Ei, meu Deus. Eu não quero ser pai tão cedo, gente. Tão cedo. Que foi, Paulo? Vai escolher isso aqui. Esse aqui eu quero miojo pra muito dinheiro. Ah, é. É pra muito dinheiro, rapaz. Vai pegar só isso aí mesmo? Eu acho que eu vou pegar só isso. Achou errado, otário? Só com tua raiva eu vou pegar um de cada miojo. Cadê? Deixa eu ver. Tá rápido. Ó a dozinha aqui, ó. Meu Deus. Tá com raiva? Tá com raiva? Tá com raiva? Pegou? Tá bom, Paulo. Ó, tá bom. Essas besteirinhas vai dar um preço absurdo. Presta atenção que eu tô falando pra vocês. Não, ele viu. Tu veio pra cá de novo, Paulo. Não, eu não vi o escolar porque sei lá o quê. Mas como eu vi, é meu, ó. Meu Deus do céu. É, Paulo, é isso aqui, ó. Porque as coisas tão invisíveis, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo que você faz isso aqui, ó. Eu não tô falando nada. Agora aqui, ó. Mossa, corre, mano. Se vira, moço. Olha. O Paulo é boa. Se fosse eu, tava lotando o carrinho, mas ele é muito. Grava pra ele tentar abrir aqui, ó. Quase que eu não abro. Eu vou morar aqui? Pô, vai. Ah, tá bem geladinho, tá? Vai, Paulo. Se vira. Calma, calma. Calma, calma. Tá bem gelado. Tá mesmo, tá? Vai, Paulo. O Xenho tá assustado. Frio rápido. O que é o que é isso? Ele nem sabe o que é. Paulo. Ai, meu Deus do céu. O Paulo não sai daqui, gente. O Paulo não sai daqui. O que é que tu vai pegar agora, Paulo? Eu tenho um braço grande. Só porque é bonito eu quero. Isso aqui vai dar um absurdo. Não tem noção. Vocês não tem noção tanto que vocês vão sair, cara. Só uma pessoa... Ah, ele pega dor maior. Olha, olha, olha. Tá congelado, é? Enquanto isso, o Paulo está me furtando e ele não sai dos coisas de bolacha. O que é que ele vai trocar? O Paulo tá aí de novo, Paulo. Pelo amor de Deus, eu vou dar um conselho pra ele, porque ele tá pegando as bolachas também. Mais caras. Ele já vendeu aqui três vezes. Viu a mesma bolacha três vezes, então... Aí a mesma bolacha, ela é mesma. Olha na escola essas bolachinhas aqui dão. Tava, aham. Paulo, nesse tempo de pandemia, as coisas estão caras. Bota, moço, bota. Você que quer botar, bota. E as coisas? Bota agora embaixo que a gente já ficou, viu? Não. E eu acabei. Vamos, vamos, vamos caminhar. Aí não, moço. Aí, moço, espera aí, espera aí. Aí, ó. Se tem mais de duzentos, tu vai pagar. Bota aí, vai botando aí. Coisa pra tu ver, né? O bicho que encheu ficou o carrinho mesmo. O bicho que encheu ficou o carrinho mesmo. O bicho que encheu. Ah, olha o tanto de miolo. Isso aí você vai fazer mesmo? Eu também, não sei. Paulo, a receita foi foda. Chocolate. Até o cofão, mano. Pegou, mano. O bicho tá rodado. Escapou, tá rodado. Vem pagar ainda, bicho. Nunca mais eu vou falar isso. O bicho que encheu tá rodado pra cifratura. Tá dando sessão dentro de contas. É hoje que nós vamos subir o açúcar. Eu não gosto de açúcar, não. Achei que você fosse um gocinho. Por isso que eu não gosto. Porque eu era só um... Ei, moço. Passou no centro. Ainda tem a melancia, moço. Ainda tem a melancia. Você fala, não, você vai tirar essa melancia daí. É, tira aí, pai. Ai, moço. É, tira aí pra mulher. É, tira aí pra mulher. Tira aí. Tira aí. Cuidado. Vai quebra. Vai. Vai sentir com essa conta. Ei, Léo. Olha o que eu botei o cartão. Tá tudo bem, não? Achei. Tá no meu bolso. Um gelo. Deu quanto, moço? 120 mil. Um. Um. Aham. Aham. Nada. Vou levar até lá agora. Ei, Paulo. E você me furtou de todo jeito. Ainda fez. Tudo em seu carro. Família. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Aproveitar que acabou. O Paulo é muito burro. Sabe por quê, Léo? Porque se fosse eu tinha furtado mais ainda, moço. Porque eu tava com pena, moço. Ele tá? Eu tava com pena de tudo. Já foi pesado de outros trezentos. Pois é. Não é todinho que isso acontece, né? Então, já que você pegou isso. Se fosse eu tinha pegado todinho. Tinha pegado. Pagassei as duas. Por que tu não me lembro? Porque eu não sou burro, né? Então, é isso, família. Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo. Porque eu não curti. Porque eu falo... Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Foi um vídeo que vocês estavam pedindo muito fazer esse mercado. Meu carro tá aqui, ó. Bora, bora. Agora estamos em todo mundo atrás do carro do Paulo. Eu vou aqui. Ei, moço. Toma. Ele é pico que tá aí. Valeu, família. É nóis. Até a próxima. Fui. Fui.